O que é o Partido Social-Democrata? Comendador Casemiro Almeida, muito boa noite, Sr. Comendador. O Sr. foi também há uns anos atrás o Presidente da Comissão Conselhia aqui do Partido em Oliveira das Meias, foi também deputado na Assembleia da Rapúzio, que há dois mandatos. Eu começo a lhe perguntar, 48 anos do Partido, a importância que tem esta data, não só da tomada de posse aqui em Oliveira das Meias, mas também para o Partido a nível nacional? Bem, para mim tem a vantagem de eu conhecer o Partido desde os primórdios da sua Constituição. Portanto, estive logo no início do Partido, comecei a minha carreira política como Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira das Meias, nas eleições de 76, depois fui vereador da Câmara, fui deputado, de maneira que percorri tudo quanto havia a percorrer, além de estar na Assembleia Municipal também vários mandatos. A importância para o Partido é relativa, mas eu acho que a importância do Partido para o Conselho de Oliveira das Meias é que eu acho que foi importante, que foi a partir de 76 que as grandes obras e o grande desenvolvimento do Conselho se verificou. Portanto, o desenvolvimento do Conselho está mais ou menos coincidente com o desenvolvimento do Partido ao longo destas 4 décadas, 5 décadas, não é? Portanto, se é que agora há cerca de 7, 8 anos o PSD não está na autarquia, não está como liderando a autarquia, continua na variação, mas realmente a partir dos anos 2017, salvo erro, o Partido, o PSD perdeu a Câmara, perdeu a liderança da Câmara e este ano perdeu também, este mandato perdeu também, portanto, mas até agora tem estado sempre ligado aos grandes desenvolvimentos e às grandes obras do Conselho de Oliveira das Meias. Você, quando foi o Presidente da Comissão Política Conselhar aqui no Partido, desde que começou até sair o PSD foi sempre dominante aqui em Oliveira das Meias. O que é que recorda desses feitos e desses tempos de domínio político aqui em Oliveira das Meias? Não era um domínio político, o problema é que os olivarenses habituaram-se e apreciavam, digamos assim, as iniciativas e as políticas desempenhadas pelo PSD, de tal modo que fomos maioritários ao nível da Câmara Municipal e ao nível da Assembleia Municipal, não só pelos eleitos diretamente para a Assembleia Municipal, mas também pelas juntas de freguesia que eram lideradas pelo PSD. Portanto, nessa altura, realmente, o PSD teve uma grande implantação e desenvolveu as obras necessárias para o desenvolvimento do Conselho. Era rara a semana, mês, que eu não estivesse em Lisboa, eu e o Sr. Ângelo Azevedo, a esgrimir com os membros do Governo mais apoio para o Conselho de Oliveira das Meias, e normalmente conseguíamos sempre isso. Eu sou do tempo em que, quer os parques desportivos, a nível das freguesias do Conselho, as elevações das freguesias à categoria de vila, foram praticamente, maioritariamente, 90% foram propostas por mim. Isto, na altura de que gostava, era a Assembleia da República. Já a elevação de Oliveira das Meias da cidade, também foi uma pedra no charco, que eu, enquanto membro da Assembleia Municipal, apresentei uma proposta da Assembleia Municipal para que Oliveira das Meias passasse a cidade. Muito bem, obrigado, Sr. Casimir Almeida, também comendador. Obrigado pelas suas declarações às Meias TV. O resto, uma boa noite e parabéns pelos 48 anos do partido. Obrigado. Fiquem desse lado que nós vamos ter mais entrevistas que vamos acompanhar ao longo desta noite, nesta tomada de posse que decorreu aqui na sede.